. Nossa! Olha aí. Olha aí. Olha aí. Se eu falar pra você que eu paguei, pelo menos eu acho que eu sou louco. O mais louco é ser por vir. Paguei R$34,900. Eu sou menos R$34,900. O cara teria 40, 40, 40, 40, 40, não gostava o preço, que eu meio que ele.